Quer saber todos os lançamentos de tênis que vão acontecer até o final de maio? Fica até o final desse vídeo e acompanha tudo bonitinho por aqui. Tamo junto! Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E como eu já falei na cabeça do vídeo aqui, hoje eu vou falar pra vocês os principais tênis que vão lançar até o final de maio. Claro, os que já estão confirmados, né, obviamente. De repente pode vir uns lançamentos surpresas assim e a gente não consegue prever isso, né. Então vamos lá essa lista pra não ficar muito demorado esse vídeo. Só peço pra você deixar o like, se você não é inscrito, se inscrever. E agora sim, vamos ao vídeo. Tô postando esse vídeo no dia 9, então no dia 10 já vai lançar a Air Jordan 2 Low Seersucker. Que é esse aí que vocês estão vendo, uma cor bem bonita. Air Jordan 2 ganhando cada vez mais espaço e mais uma cor legal, né. Vai lançar no Brasil o valor de R$1.199. No dia 11, JA1, né, a silhueta do Jamoran, dessa vez da Coloray Trivia. É esse aí que vocês estão vendo. Eu gosto da silhueta e gosto da cor também. Valor R$1.099 aqui no Brasil. No dia 10, Dunk Low Feminino Pale Ivory Redwood. Esse aí que vocês estão vendo. Vai ter cada dia, assim ó, dia 10, um, dia 11, outro, dia 12, outro. Todos femininos. Por exemplo, no dia 11 vai ter o Ocean Bliss, que é esse aí que vocês estão vendo também. E no dia 12, o Noble Green, que é esse aí, tá. Então, cada dia, um Dunk Feminino na versão Low, que tem feito cada vez mais sucesso entre as mulheres. Então, tem se explorado mais esse universo. Mas ainda no dia 11, tá pra lançar e eu não consigo confirmar se vai lançar no Brasil ou não. A colaboração de Fragment e Converse, trazendo o modelo Weapon na Coloray Sport Royal. Esse aí que vocês estão vendo. Quando a Converse quer acertar, ela acerta. Fala a verdade. Uma silhueta muito legal, com uma parceria, né, que já é antiga da Nike, né, pra quem não sabe. A Converse faz parte do guarda-chuva da Nike. Então, a Fragment faz parcerias, né, colaborações com a Nike. E agora, fazendo com a Converse também. Gostei real. Inclusive, aproveitando as Colorays Royal, né, que tem aquela ligação com a Air Jordan 1 também. A silhueta remete a isso. Tá tudo conectado. Já teve a Air Jordan 1 na mesma Coloray com a Fragment. E agora, ele tá trazendo com a Converse. Eu gostei real. Vocês gostaram dessa aí ou não? Gostaram dessa collab? Acharam legal? Eu achei. Bastante. Como eu falei, não sei se vai vir pro Brasil, mas espero que venha e se vier eu vou querer. Ainda no dia 11, vai lançar NMD S1 Lining Green. Que é esse aí que vocês estão vendo em duas cores. Ficaram incríveis. Incríveis, incríveis. Essa cor tá sensacional. Eu ainda prefiro o verdezinho com bege. Tem o verde com bege também, mas o verde com bege me ganhou meu coração ali. Ficou apertadinho quando eu vi. Real. E ainda também tem a parceria com a Daime, trazendo duas Colorays de Superstar. O branco e o preto. Eu não preciso nem falar que eu prefiro o branco, obviamente. E aí, vai querer ou não vai querer? Conta aí, hein? Vamos comentar pra eu poder interagir com vocês nos comentários. Aí no dia 12, vai ter um pack da New Balance de Coloray chamada Moon Daisy. Que é um azulzinho maravilhoso, né? Eu até postei lá no meu Instagram. Os próximos tênis que eu quero e o 9060 tava lá dessa Coloray. Acontece que ele é um pack e nele vai ter o 550, o 580, o 9060 e o Trail V3 também. Então, são quatro silhuetas que vão fazer parte desse pack. Todas muito legais, né? Comenta aí qual que você acha mais legal. Eu tô na dúvida entre o 9060 e o 550, obviamente. Mas o 9060, você pode ter certeza que se vier pro Brasil, pai vai garantir. Se eu tiver, como conseguir, né? Porque eu acho que é sold out. Ainda sobre New Balance, vai ter a colaboração de Palace. Olha que legal, com a New Balance, trazendo o 991. Já tem duas Colorays aí, já aparecendo, né? Então, vamos ficar atentos também. É uma collab bem legal, né? Trazer Palace e New Balance. E ainda mais o 991, que principalmente fora, ganha cada vez mais espaço também. Aí, vamos pular pro dia 16. No dia 16, vai ter a colaboração de Reebok e Sneaker Stance. Trazendo a Colouray aí, do Question, né? Aí de Ellen Iverson, obviamente. Então, muito bonito, mas assim, muito bonito mesmo. Elegante, né? Com esse tom terroso, né? Esse couro natural, assim. Tá bem legal. Comenta o que vocês acharam. Se vocês gostaram dessa collab ou não. Antes de ir pro próximo, eu quero pedir mais uma vez. Porque provavelmente você não deu like. Então, deixa o like aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Porque a gente tem a meta de chegar a um milhão até o final do ano. Então, se você não se inscrever, a gente não consegue chegar, tá? Outra coisa. Vocês sabem que esse quadro eu não tenho feito. Porque ele não tem atingido o grande público. E dá bastante trabalho, eu consigo todas essas informações. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Dando like, comentando aí. Pra que a gente tenha um bom resultado. E eu possa trabalhar cada vez mais nesse quadro. Então, colaborem aí. Pra que a gente tenha bom resultado, tá bom? Aí no dia 18... Isso aqui parece até piada. Todo mundo sabe que o Dunk Low Panda fez um sucesso absurdo. Vieram Jordans, Forces e tudo que a gente possa imaginar. Com a Colouray Panda, Dunk High. Os caras vão trazer dessa vez o Dunk Mid Panda, né? Não tinha mais o que inventar. Os caras trouxeram o Dunk Mid pra trazer na Colouray Panda. Então, fiquem atentos aí. Quero saber de vocês se vocês comprariam ou não. Porque o Dunk Low toda vez que lança é sold out. O Dunk High também foi sold out. Quero saber se o Dunk Mid vai ser sold out ou não. Aí no dia 19, colab tripla aí em mais um Dunk. Parece que eu tô falando lá de 2020, 2021, né? De tanto Dunk que tem. Mas é isso. Fragment Clot no Dunk. Nessa colorzinha aí. Mano, tá bem legal. Eu gostei. Parceria tripla geralmente ou sai uma merda, né? Ou sai muito legal. Eu gostei do resultado desse, né? Aí é o seguinte. Eu até falando aqui. Ah, parece 2021 e tal. Acontece que é o que tá programado, tá? Não sou eu que trago os tênis que vão lançar. Aí no dia 19, gente, vai lançar o Reebok The Blast. Que é simplesmente incrível. Da Colouray Lakers. Ele que faz uma alusão, né? Pelo menos relembra o momento que o Nick Van Exel jogava pelo Lakers, né? Lá nos anos 90. E jogava com esse tênis. E, mano, é simplesmente incrível. Na verdade, essa década, né? Dos anos 90, a Reebok era muito forte. E trazer esses tênis, assim como tá trazendo o Sheck Attack e vários outros modelos. É épico. Sério mesmo. Eu quero esse tênis porque ele é simplesmente incrível. Lançaram outras cores já também. O preto com branco, obviamente, que era icônico. Eu não peguei. Mas esse aí eu quero pegar. Sério. No dia 19 também vão lançar duas Colourays do Cortez 23. Nossa, rimou tudo, né? Sem querer. O preto que tá simplesmente incrível. Incrível. Tá muito bonito. E tem um azul aí também. Não tá tão legal quanto ele. Pelo menos é o que eu achei. Mano, eu pegaria o preto. É isso que eu nem gosto de tênis preto muito. Mas esse eu pegaria. Aí no dia 26 vai lançar o Air Max One Coral Stardust. Que ele é de Cotelê e tal. Muito bonito. Eu só não sei se vai vir pro Brasil, tá? Como os Air Max One estão vindo, provavelmente ele vem também. Aí eu falei de Coverse, que quando acerta, acerta. Dessa vez fez uma nova silhueta, né? A primeira silhueta aí de Alex Sablon. Que é uma skatista, grande skatista, trazendo o modelo AS1 Pro. Que é esse que vocês estão vendo. É um Coverse para skate. Um tênis bem legal, né? Pelo menos agradável. Se ele é bom pra andar de skate, eu não sei. Porque eu não andei. Mas imagino que seja, porque é feito por uma skatista, né? Ela é simplesmente incrível. Além de skatista, é tudo que você possa imaginar. Designer, atriz, cantora, artista plástica. O que você pode imaginar, ela é. Então, ela é muito boa. E aí o tênis também ficou muito bom. Reflete o que ela é, né? Um tênis bem legal. Vinda de uma mulher tão incrível, né? Quanto ela. Dois tênis que são incríveis, que vão lançar. E aqui no Brasil, é o Air Jordan 3 Luck Green. Que é muito, muito legal. E o Jordan 4 Thunder, né? Lançou o primeiro Thunder aqui no Brasil. Inclusive, mano, foi um sucesso. O Jordan 4, o Thunder, aquele amarelo e preto. Agora é o contrário. É o preto com amarelo, né? Que eu acho, obviamente, mais legal ainda. E vão lançar os dois aqui. E vão lançar no Brasil. Eu só não sei exatamente a data. Mas vai lançar, tá? Aí no dia 19, esse eu não queria nem falar. Pra falar bem da real, eu não queria citar. Mas faz parte do nosso universo. Não dá pra ficar ignorando, né? Vai lançar aí Nocta com o Air Terra Snake Skin. Esse aí. Pelo menos tá fugindo do branco. Padrão branco, né? Se bem que ele já fez o preto com amarelo também. Enfim. Mas fugiu o básico que ele sempre faz. Agora se vai lançar, não sei. Tá programado pro dia 19, tá? Como muita coisa da Nocta cancela. Então eu não sei se vai lançar. Mas tá programado. Talvez esse vai ser o tênis mais desejado do mês. E quem sabe aí vai estar no top 10 de muita gente no final do ano. No meu provavelmente não vai estar. Mas eu sei que muita gente vai estar. Air Jordan 1 Spider-Man Across the Spider-Verse. Quero de verdade saber a sua opinião a respeito desse tênis. Por quê? Por quê, Dedê? Porque eu amei o primeiro Spider-Man. Obviamente. Porque era um tênis incrível. A proposta era muito legal. Esse achei confuso. Achei diferente. Ao ponto de talvez eu não gostar tanto. Teria. Obviamente eu teria. Eu não sou besta. Então talvez eu teria. Mas não é 100% agradável aos meus olhos. Quero saber de vocês. Qual a opinião de vocês? Vocês gostaram deste tênis ou não? Comenta aí, por favor. Quero ver quantas pessoas vão ter gostado. E quantas pessoas vão ter não gostado. Outro tênis muito legal. Mas que eu sei que... Quer dizer, sei, né? Eu imagino que não teria. Sodalte. Porque, enfim. É um tênis bastante chamativo. É uma silhueta que a galera ainda não gosta tanto. Air Jordan 6. Touro. Vermelhão. Com preto. É uma silhueta bem legal. Mas não é tão popular no Brasil. Pelo menos não por esses tempos. Então pode ser que sobre ali. Se é que vai vir. Eu não tenho certeza que vai vir para o Brasil. Esse eu também não tenho certeza, tá? Mas vai ser lançado no dia 24. Agora se vai vir para o Brasil eu não tenho certeza. Beleza? Mas eu gosto. Eu acho bem legal esse tênis. Chegou até aqui? Comenta aqui embaixo qual de todos os tênis que eu falei. O que você mais gostaria de ter. Não sei se você vai comprar ou não. Mas comenta aí. Se você pudesse escolher um, qual seria? Certo? Eu acho que eu iria. Estou pensando aqui. Um vai ser complicado. Vai. Mas o 9060 azulzinho é incrível. O Air Jordan 3. Lucky Green. Sensacional. O Converse. Meu Deus. E o Reebok. Também. Agora um só. Ai, Dedê. Me pegou. Mas comenta você. Vai. Você faz o seu sonho. Eu não consegui. Mas faz o seu esforço aí. E comenta qual você teria, tá bom? Deixa seu like se você não deu até agora. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Para você ficar por dentro de todas as informações relacionadas a tênis. Ao universo aí do street. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Devite. É nóis. Falou. Tchau, tchau, tchau.